Para você que chega agora no programa, daqui a pouquinho eu tenho um recado exclusivo das lojas Groen. Moda e sucesso, presente em todos os momentos. Volto já, Groen! Voltei ao lado aqui do meu grande amigo, Cláudio Nunes, a Groen sempre presente nos melhores momentos. Você sabe que a Groen tem duas lojas, na Aurora Pinto da Cunha 99, ao lado do Centro da Juventude, e na Manuel Borba Gato, número 986 Jardim Esplanada. São duas lojas, e você pode comprar nas duas lojas, meias, gravatas, camisas, cintos, o que você comprar. Está valendo para todo o Vale do Paraíba, sensacional para o Dia dos Namorados. Um day use, tá bom? Nas duas lojas. Portanto, serão quatro pessoas, dois casais, passarão day use na pousada Iguatiba, com café da manhã, almoço e um chá da tarde. Incluindo ainda passeio de lanche e barco, só na pousada Iguatiba, com essa promoção do Dia dos Namorados. Parabéns, Nunes. Sensacional promoção. É isso mesmo, mais uma parceria de sucesso, Pousada Iguatiba e Groen, dando para você aquele dia especial, o dia que você merece. Então não perca, qualquer compra, sem limites de compra, você vem aqui, comprou, já está participando. São dois casais, dois day use, imperdível. Vem para cá, estamos esperando você. E para você que é solteiro, também está valendo, viu? Quem sabe você não arrumou uma namorada lá na Pousada Iguatiba. Sucesso! E aí E aí E aí E aí